Estamos de volta e como a gente viu no bloco anterior, os melhores projetos da Mostratec são premiados com bolsas de estudos integrais por instituições de ensino superior e a Unisinos é uma delas. É, e é para nos trazer mais detalhes sobre o processo de avaliação dos trabalhos e sobre a premiação que nós recebemos Marcos do Coloto, coordenador do curso de engenharia elétrica aqui da Unisinos e membro da comissão avaliadora dos trabalhos da Mostratec. Olá professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor, eu estou sabendo que o senhor acabou de chegar lá da Mostratec, quais são as suas impressões sobre esse evento? Olha, nessa edição eu fui rapidinho hoje de manhã, foi a primeira vez e a feira está muito bacana, tem uns projetos muito interessantes, eu olhei a minha área, a área de interesse, elétrica e eletrônica, bastante interesse em problemas sociais, então a gente vê que o que diferencia esse tipo de projeto é que não é só aquela ciência básica, mas estão buscando aplicações, no caso de eletrônica e de eletrotécnica para resolver problemas do cotidiano. Isso é bem bacana. Como a gente pôde ver na reportagem no bloco anterior, né professor? Sim. O senhor inclusive é professor lá no Liberato, né, que é uma instituição muito preocupada, então, em formar nessa formação desses jovens estudantes, como é que é o trabalho todo desenvolvido nesse meio da pesquisa por lá? Lá tem incentivo muito grande, então, por exemplo, os moldes dos cursos superiores, né, os cursos técnicos do Liberato, eles têm trabalho de conclusão de curso, então, o aluno é incentivado a desenvolver atividades de pesquisa no correr da sua formação, então, no caso do curso de eletrônica, que é onde eu trabalho, no terceiro e quarto ano, os alunos são desafiados a fazer um trabalho, um projeto de pesquisa, que muitas vezes é um trabalho que dura dois anos, muitas vezes os alunos começam no terceiro ano e concluem no quarto ano de trabalho. E uma grande vantagem também de participar, né, dessas feiras, como a gente pôde conferir da Mostra Tech, é que eles conseguem interagir com estudantes de todo o país, de outros países também, e a ver essa troca. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Ah, isso é fundamental no processo científico, né, processo científico é um processo de discussão, quer dizer, eu tenho que colocar a minha ideia à discussão dos demais pares, e essa feira oportuniza isso, porque é justamente o pessoal que está na mesma faixa etária desenvolvendo projetos de pesquisa em outros lugares do mundo, pode trocar ideias com o pessoal que está desenvolvendo aqui localmente, né, é fantástico. E quantos alunos foram premiados com bolsas pela Unicinos? Olha, o número total, hoje, atualmente, a gente dá três bolsas de premiação, né, Nessa edição de 2012, quem vem a ser? Nessa edição, desde o ano passado, são dados três bolsas. A premiação era de uma bolsa, eu acho que por uns cinco ou seis anos, né, ano passado nós aumentamos para três, porque é mais ou menos o tamanho, né, O grupo máximo de alunos de cada projeto são três alunos. Então, a ideia é que todos os alunos do projeto vencedor tenham uma bolsa de estudos. E é bacana, né, professor, o aluno poder, a Unicinos poder premiá-lo, então, incentivá-lo, estimulá-lo dessa forma, e também absorver depois esse futuro pesquisador, o que é também importante e interessante para a universidade. Ah, sem dúvida, né, eu acho que uma boa universidade se faz com bons professores, bons alunos e boa infraestrutura, né. Então, essa ideia de captar um bom aluno, um aluno interessado em desenvolver ciência, interessado em desenvolver tecnologia, é um bom negócio para a Universidade de Cinco, porque a gente agrega, né, a gente aumenta a possibilidade de fazer grandes egressos, grandes projetos de pesquisa e contribui com o desenvolvimento da sociedade, né. E quais são os critérios que vocês utilizam, então? Que trabalhos, como é que a gente vai saber que trabalhos aí vão ganhar um grande destaque realmente? A gente tem critérios técnicos, né, que é uma questão de metodologia científica, se o aluno utilizou algum método científico para desenvolver seu trabalho, se ele estudou trabalhos anteriores, se ele planejou o trabalho, se ele realizou as experimentações para comprovar que aquele objetivo que ele queria atingir foi atingido, né. Se ele tem conhecimento necessário para desenvolver aquele trabalho, ou seja, se ele apresenta domínio, né, do assunto que ele está apresentando. E outros critérios que são um pouco mais subjetivos, do tipo a própria aplicação social do seu trabalho, se a ideia é criativa, se a solução é criativa, né, então esses são elementos que dão diferenciais. Exatamente, né. Um conjunto de critérios, né? Isso. E, professor, nas outras edições, que tipos de projetos já foram premiados? Contou aqui pra gente. Na edição anterior, nós tivemos dois projetos premiados, um na área de química e materiais, que era método de obtenção de dois componentes utilizados na parte de transplante, se não me engano, de conservação de órgãos, que é o sorbital e o outro, não me lembro o nome. E um segundo trabalho na área de eletrônica, que era simulador de atividade cardíaca. Então, pra testar sensores, né, de sensores de pressão arterial intravenosos, antes de usar no paciente, pra saber se ele tá calibrado, etc e tal. Trabalhos anteriores, tivemos, por exemplo, simulador de ECG, pra testar também equipamento médico. Tivemos, num ano, um trabalho muito interessante que se chamava Taut Music, que é música pra cegos, um equipamento que produzia, a partir de informações sonoras, vibração, pra que o cego pudesse também ouvir música, né, ou sentir a música, no caso dele. Tivemos projetos com desempenho, caráter extremamente técnico, pra resolver problemas do tipo, o que hoje é uma grande área de desenvolvimento, que se chama os smart grids, na área de distribuição de energia. Então, como monitorar a energia elétrica consumida, né, na rede de distribuição, em cada consumidor, de maneira automática. Esses são alguns trabalhos que foram premiados, os alunos estão hoje aqui na Unicinos estudando, né, e alguns desenvolvendo também, continuando o seu trabalho aqui dentro. Então, existe essa possibilidade do trabalho ali adiante, ele até virar, então, um projeto concreto? Ah, sem dúvida. Existe, né, a gente tem uma estrutura boa de laboratórios, né, tem os professores da Unicinos também que podem auxiliar na medida possível, e tem a incubadora tecnológica da Unicinos que pode oportunizar que esse projeto vire um produto, um serviço, né, um... Até porque a universidade tem toda essa estrutura, pode oferecer uma grande estrutura pra isso, né, professora? E agora a gente viu também que a Unicinos está crescendo cada vez mais em termos de tecnologia, né, até a gente está acontecendo o evento Brasil-Corea, que nós estamos cobrindo, né, Vanessa? Então, quais são as possibilidades, professor, geradas a partir disso? É, essa inflexão tecnológica que a gente está passando aqui dentro da Unicinos, né, está propiciando um ambiente cada vez mais rico pra que esses trabalhos de tecnologia possam se desenvolver. Quer dizer, se hoje, né, além da troca com os professores e pesquisadores daqui da região, eles vão poder fazer trocas com, né, pessoal renomado internacionalmente, o pessoal da Coreia, os coreanos, da SKKU, do CAIST, hoje nós temos a presença de um professor da Georgia Tech, então todo esse ambiente é um ambiente que acelera ou fertiliza, ajuda a desenvolver projetos de nova tecnologia. Eu acho que aqui é um bom lugar pro pessoal vir se desenvolver, né? Tá cheio de possibilidades mesmo, né, professor? Bastante, tá muito legal. Muito obrigada pela tua presença, então. Boa sorte, bom evento lá na Mostra Tech, boa premiação. Muito obrigado. Obrigada. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao meio de 30. Tchau. 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 Tchau.